O corte é o tal do Brasil, bicho, que é essa pátria pra aguentar tanta mazela, bicho. Nossa senhora, mano, é só essa pátria mesmo, qualquer outra pátria já tinha cedido, já tinha riado já, velho. É só o Brasil pra aguentar umas coisas dessas, mano. Rapaz, vou falar pra você, velho, vou falar pra você, mano, caralho. Mano, porque, mano, quando a gente era moleque, né, mano, não sei se vocês lembram, mas tinha o Meta Maluf. Lembra o Meta Maluf? Vocês lembram o Meta Maluf, o rouba, mas faz? Tinha esse Meta, mano. Aí o que o Maluf fazia, mano? O Maluf fazia coisa pra cacete, né, velho? Obra pra todo lado e tal, e, mano, e rouba, e rouba, mas fazia, tá ligado? E aí criou esse Meta aí, né, mano, a população, mano, esse cara faz os bagulhos aí, o cara rouba, mas faz os bagulhos. Mano, de repente, velho, de repente largaram tudo, largaram tudo e agora é só o Meta Circo, velho. Só o Meta Circo, palhaço da vez e, mano, ninguém entrega mais nada, cara. Ninguém entrega mais nada, velho. Mano, eu vou falar a história que aconteceu comigo aqui no sabadão, vou contar a história aqui, mano. Vocês vão ficar de cara, velho. Vocês vão ficar de cara, mano. Sabadão, né, mano? Eu aqui, pá, aí eu lembro que eu falei pra vocês que eu ia tocar lá em Moema. Fui tocar em Moema. Falei na sexta-feira, né, quem quiser escolar lá e tal. Aí, firmeza, mano. Duas horas no palco tocando. Aí eu falei, ah, demorou, mano. Acordei, paquitão. A gente ficou sexta-feira aqui no Cisterna até tarde, né? Aí ficamos tomando aquela brejinha e tal. Aí, no sabadão, acordei mais tarde. Acordei umas 10 e poucos, 11 horas. Firmeza, né, mano? Tomei aquela minha ducha. Botando minha roupa ali, mais meio-dia. Quando é meio-dia, aí minha esposa me fala, putz, mano, meu pai tava trampando. Que meu sogro é vendedor de produto, assim, na rua, sabe? No caminhãozinho e tal. E fica vendendo na rua, né? Tava fazendo lá a linha dele. Aí, putz, mano, o motoqueiro bateu no meu pai, né, mano? Bateu a moto lá no carro do meu pai e coisa e tal. Aí, putz, mano, que B.O. Aí, firmeza. Ah, como é que tá o motoqueiro? Ah, tá lá no chão, tal, com garupa, tal, os dois no chão, a perna zoada, mas tá todo mundo bem e tal. Aí, mano, firmeza. Eu fui tocar e minha esposa preocupada, né? Putz, mano, meu pai tá lá na delegacia, tal, não sei o quê. Tô aqui no inferno, né? Aí, firmeza, fui tocar. Aí, mano, quando eu voltei, mandei mensagem. E aí? Falei pro meu sogro, né? Tá aí, tá aí. Pô, tô aqui, né, mano, esperando, tal, não sei o quê, né? Aí, falei, ah, mano, vou deixar ele sozinho lá não, né, velho? Meu B.O. Aí, falei, ah, tô encostando aí. Aí, fui lá pra delegacia. Mano, ele chegou na delegacia meio de meia. Era quase uma hora tarde, meio-dia e cinquenta. Firmeza. Mano, aí eu cheguei lá, era cinco e vinte. Ele tava lá. Quando eu cheguei, eu cheguei um pouquinho depois que os motoca, que os motoca tinham ido pro hospital e tinha ido pra delegacia. Depois, tal, eu fiz atendimento e tal, não quebrou nada, mas chegou lá os motoca e chegou um pouquinho antes de mim. Deve ter chegado umas quatro e cinquenta, cinco horas. Mano, eu cheguei lá cinco e vinte e cinco. Sabe a hora que a gente foi sair de lá? Mano, pra fazer uma ocorrência de batida. Dez horas da noite. Dez horas da noite, velho. Eu, ele e os dois motoca. Os motoca eram os colombianos, mano. Um torcia pro Atlético de Cali. É o Cali, né? E eu torcia pro Atlético Nacional de Medellín. Aí fiquei conversando com eles e tal, né, mano? Os caras eram gente boa, velho, os motoca. Mano, dez horas da noite. Meu sogro chegou lá onze e cinquenta. Ou, meio-dia e cinquenta. Até dez horas da noite pra fazer uma ocorrência, mano. Mano, e o pior de tudo. Os polícias, os PM que, tipo, né? O PM que fez a ocorrência era até uma mina, né? Bruno é o nome da gente boa, velho. Ô, mano, aí tá aí uma coisa, mano. Se, mano, empenhasse pra fazer mais PM feminina, velho, o bagulho, a PM ia melhorar bastante, viu, velho? Mano, os PM que fizeram a... a ocorrência, lá também, velho. Lá também. Da meio-dia e cinquenta até dez da noite, lá na Civil. Parado. Trocou de turno na Civil lá, mano. Ô, IPM não pode ficar sentado no banquinho igual nós, né? Mano, a PM ficou lá. Essa tal de Sabrina ficou lá, mano, em pé, meio-dia e cinquenta até dez da noite. Dez da noite, ali em pé, lá, velho. Em pé, que ela não pode sentar em pé. Vocês acreditam, mano? Pensando a surra, velho. Eu falei, mano, do céu, dá não, velho. Dá não, mano. Ô, a ocorrência, mano, ocorrência de batida. Se fosse um caso mais grave. Você tá doido, velho. Você tá doido, dá não, mano. Eu, quando fazia, depois, chegava a dezenove horas e saia três, quatro horas da manhã acompanhando flagrante. Você é doido, velho, dá não. E faz tempo que não tem concurso pra polícia civil aí? Ah, mano, deve ser, velho. Eu sei, mano. Não sei, velho, mas... Cara, eu não sei, eu não sei o que explica, velho. Ô, gente, agora também é outra coisa. Aí nós ficamos todo esse tempo na delegacia. Mano, de cada dez casos que chega na delegacia, cada dez casos que chega na delegacia, no mínimo sete é violência contra a mulher, velho. Impressionante, velho. Eu fiquei de cara, mano. E assim... Mano, eu não sei por que os caras não colocaram a delegacia da mulher dentro de delegacia normal ainda, velho. Não faz o mínimo de sentido isso, cara. Mano, os caras, zero preparo. Zero, zero, zero. A polícia, zero, zero. Zero preparo pra atender caso de violência doméstica. Zero, zero. Mano, eu sou capaz de falar que é menos negativo, mano. É assim, é um manual de como não se fazer, cara. É impressionante, cara. Aí... Ó, chegou uma lá... Ó, só uma que tava lá, mano. A mina chegou assim do nada, capuzada, né? A mina chegou em capuzada, assim, ó. E eu só ganhando lá, sentado na cadeira, só ganhando. A mina chegou lá assim, ó. Mano, chegou no sapatinho. Não tem especializada aí? Tem. A delegacia de mulher só que fica fora, né, mano? A delegacia de mulher fica... É outro bagulho. É outro departamento, né? Tem delegacia da mulher, mas... Primeiro que não funciona à noite. E é um outro rolê, né? É em outro lugar. E tem poucas, né? Não é igual toda delegacia. Mas, enfim. Aí tô aqui, ó. Chegou uma mina assim. Eu tô só vendo, né? Só ganhando. Ela chegou. Aí ela foi lá no vidro. Falar com o escrivão, né? Aí... Ó, eu vim fazer uma denúncia e tal de violência pro meu marido. Me bateu ontem. Aí... As ideias do cara. As ideias do cara pra mulher. Ele te bateu quando foi? Aí ela falou, foi ontem. Entre duas e... Entre duas da manhã e três. Entre duas e três da manhã. Isso era umas oito da noite. Aí o cara... Putz, você vai ter que ir no médico. Por que você não veio antes? Por que você não veio antes? Já meteu essa? Por que você não veio antes? Aí, sei lá. Ele respondeu um bagulho que eu não entendi. Que eu tava meio longe, né? Tava Zé Povinho na vida da mulher. Mas, mano, tava meio longe. Não dava pra ouvir tudo. E a mulher meio constrangida, assim, né? Ah, não. Por que você não veio antes? Ela explicou, tal, não sei o quê. Ah, putz. Você vai ter que ir lá no médico, então. Fazer um bagulho. Um boletim. Um boletim, não. Acho que é tipo um corpo de delito, né? Um exame, coisa e tal. Pra poder trazer aqui, coisa e tal. Mano, zero preparo. Zero preparo. Não acolheu a mulher. Não perguntou se foi a única hora que ela conseguiu sair, tá ligado? Não perguntou como está a situação. Por que ela... Não perguntou nada disso, mano. Só mandou a menina pro hospital, tá ligado? Vai pro hospital, tá? Não sei o quê. Mano, a menina ficou sentada assim um pouquinho. Daqui a pouco foi embora. Foi embora. Você acha que ela voltou lá? Voltou, mas nem a pau. Tinha uma outra lá que o Valentão foi preso. Quando eu cheguei lá, ela já tava lá. Uma senhora. E aí, o meu sogro falou que depois... Que antes o... O vagabundo tinha sido preso já, né? Aí, essa aí... Por isso que eu tô falando que as polícias... As femininas... Ia dar um jeito. Porque, mano, teve a... Quem fez a ocorrência foi uma feminina. E a feminina tava, mano, emocionada. Falou que o cara tava, mano, pra frente com o hospital. E as PM... Que eu percebi, tá ligado? E elas ficam comovidas, né, velho? Com um bagulho assim. Então, mano... Elas querem deixar os caras presos de qualquer jeito. Você pega uma situação dessa, uma ocorrência. Aí, vai vendo. Chegou lá. Firmeza. O cara... Já tinha um mandato de restrição. Porque o cara não podia chegar perto da mulher. Já tinha um mandato de restrição. Aí, firmeza. É... Foi lá feito o caso. O cara tinha ficado preso. E o cara foi o gadão, né? Falou, amanhã eu tô de volta. Amanhã eu saio, tá não sei o quê. Aí, firmeza. Aí, veio o escrivão. Perguntando pra PM. Pra feminina que atendeu o caso. Ah, tal, não sei o quê. Como é que é? Ah, aquela mulher, aquela vítima, tal, não sei o quê. Aí, veio por entrar pra mulher. Aí, a mulher falou assim. Ah, tal. O que aconteceu? Ah, não. Então, o coestal queria ficar preso dentro do coestal. Foi conto o caso tudo. É... Ele tinha mandado de... Você quer um mandato de restrição contra você, do coestal? Perguntou pra ela. Aí, ela falou. Não, ele já tem. Tem mandado de restrição. Tem. Mas, como é que ele tava lá? Não, ele falava lá na minha casa, coestal, e começou com esse papo de novo. Ele tem esse comportamento. Aí, as ideias. As ideias do escrivão, pra mulher. Ué. Mas, tem mandado de restrição e ele tava lá dentro da casa? As ideias do escrivão. Aí, ela é. Ele pediu pra eu voltar, coestal, né? Aí, eu tive que aceitar ele de volta em casa. Tipo assim, né, mano? Uma pergunta, né? Tipo assim, só pra constranger mesmo. Assim, já é um bagulho que, naturalmente, já constrange, né, velho? Porque é uma situação. O cara tem mandado de restrição, tal, não sei o que. Aí, mano, sabe lá as coisas da vida? O cara é o pai das crianças. Perguntou se tem filho, tal. Eu tenho três filhos, tal, não sei o que. Sabe, né, mano? Aquelas coisas da vida, coisa conturbada, coisa e tal. Mano, o cara voltou pra dentro da casa, tá ligado? E o que isso interessa pro escrivão, mano? Tá ligado? E, mano, pra que perguntar essa forma de constranger a senhora, tá ligado? Aí, nisso que ele fez a pergunta, coisa e tal, aí já veio a feminina, já, né? Tá, não sei o que. Aí, ele saiu de fora, mano, a feminina começou. Pode falar pra ele, fala pra ele que você quer prisão preventiva. Pode falar que não tem nada a ver, que esse negócio, não sei o que, já começou a enquadrar a mulher, né? Pra falar assim, mano, não deixa o cara se crescer, não. Fala veemente que você quer que, mano, que ele fique preso, coisa e tal, que esse cara é violento. Aí, ela foi lá na escrivão, coisa e tal. Esse cara é violento, quando eu fui lá fazer audiência, esse cara é violento, esse cara é meio doido, coisa e tal. Feminina, é, mulher. É que aqui a gente chama de PM feminina, né? Policial feminina, a gente chama aqui. Então, tipo assim, é, né, nem o cara, tipo assim, pergunta, nem culpa a mina, tá ligado, a senhora. Mas, tipo assim, só essa pergunta já é meio que constrangedora, né, mano? Pô, o cara tinha um negócio de, de, um jurídico pra manter o afastamento, coisa e tal, né? E como é que ele tava lá dentro da casa? Tipo, você aceitou ele de volta? Tipo assim, né? Eu falei, caralho, mano. Pergunta esdrúxula, né? Aí, mano, sei que essa policial feminina foi lá. Essa policial ficou, mano, ficou atormentando esse cara lá. Aí, o cara falou, não, pode ficar tranquilo que ele vai ficar aqui, que eu já entrei com o pedido de prisão preventiva contra ele. Aí, a policial feminina, mas é contra o quê? É contra, é, quando o cara não compra essa, essa ordem de distanciamento, né? Tentativa de, 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 de homicídio. O cara meteu essa tentativa de homicídio pra pessoa dela. E, meteu uma outra coisa também, mano, nas costas dele. Meteu uns três e ele tava mandando pedido de prisão preventiva pra ele, velho. Foda, velho. Foda, mano. Situação foda, velho. Temos o PVD. Patrulha Prevenção Violência Doméstica. Uma VP volta à casa da vítima pra saber se tudo está bem depois das agressões e tal. Tem delegacia da mulher, que em BH tem 24 horas. É a concorrência que eu mais, é a ocorrência que eu mais atendo. Salve, Rony. CPM, Rony. Boa. Sou PM em Minas, aqui tem delegacia da mulher. Aqui também tem, mano, que também tem. Só que é muito pouco, mano. Muito pouco e aqui... Pra ser sincero, até na rua de casa aqui tem uma. A gente já devem ficar aqui na rua de casa. E, mano... O bagulho fecha à noite. O bagulho é foda, mano. Aqui fecha à noite e tal. E... Tipo assim, tem poucas, né, mano? Tem poucas. Tipo aqui, Diadema é meio uma cidade, mano. É 420 mil habitantes. Só tem uma aqui no centro, tá ligado, mano? Como, mano, no fundão de Diadema, velho, porra. Tá em delegacia da mulher, mano. O bagulho é foda. E dizem que é fácil ser mulher. É nada, velho. É nada, velho. É nada, mano. Agora eu fiquei impressionado do bagulho 10 horas lá por causa da batida de trânsito, mano. 10 horas foi foda. Agora eu não sei se é porque os caras eram gringos. É não. É 10 horas foi foda, mano. Quem chegou aí escorregando... Seja bem-vindo, Triki. Obrigado pelo follow, viu, mano? Seja bem-vindo ao nosso rolê. Ô, cara, agora sabe uma coisa também, mano? Que eu fiquei pensando lá. Cara. Depois eu fiquei pensando assim, os gatilhos, tá ligado? Gatilho, mano. Mano, pelo fato de eu ser preto, assim, mano. E, pô, jovem, periférico e tal, mano. Fico na delegacia, bicho. Fico na delegacia. Mano, tinha nada a ver com o caso, assim, tá ligado? Nada a ver com o caso, mano. Mano, eu fico lá assim, velho. Parece que em qualquer momento os caras vão me prender, tá ligado, mano? É impressionante, mano. É impressionante, assim, mano. Como você... Eu não sei explicar, assim, mano. Mas você fica, tipo assim, numa crise de... Tipo uma crise, mano. Tipo uma pré-crise de ansiedade, mano. Você tá aqui sempre a milhão, aqui, ó. A milhão. Puta mal-estar do caralho, assim, mano. Meio como... Numa crise mesmo de ansiedade, tá ligado? Assim, do pânico, um bagulho assim, mano. Porque fica cheio de PM, né? Cheio de PM, cheio de delegado civil, os caras quatro... Cheio de policial, né, mano? Aí você fica assim, mano. Caralho, esses caras vão embaçar comigo, mano. Esses caras vão embaçar comigo. Fica um bagulho na sua cabeça, assim, ó. A milhão, mano. Esse cara vai embaçar comigo, mano. Vai embaçar comigo, mano. Tá ligado? Você fica igual, mano. Tinha nada a ver com o bagulho, mano. Eu não era o cara que batia. Não tinha o cara... Mano, não tinha nada a ver. Eu só tava lá acompanhando, tá ligado? Mas, mano, a sensação, assim, velho. Que eu falei, caralho, velho. Indescritível. Depois que passou, tipo assim, umas duas horas que eu tava lá. Que aí eu percebi. Caralho, mano. Eu tô a milhão tenso, tá ligado? Tenso. Tipo umas crises de pânico, assim, mesmo. Mas é tipo uma pré-crise. Não chegando a estourar a crise. Mas uma pré-crise, assim, mano. Caralho, os caras vão embaçar na minha aqui, mano. Os caras vão achar alguma coisa errada em mim aqui. Vai querer embaçar na minha, velho. E vai me prender. É. Mano, pode parecer loucura o que eu tô falando, velho. Mas é um bagulho muito sinistro, mano. Muito sinistro, velho. Sou sim. Tem muito PM de esquerda escondido aí. Tem, deve ter mesmo, né, mano? Os caras são trabalhadores também, né? Todo mundo é trabalhador também. A maioria, mano. Mas, mano, eu só... Depois de umas duas horas e pouco que eu tava desse jeito, aí, como o bagulho tava demorando muito, meu sogro uma hora perguntou pra feminina que tinha feito o bagulho, né? Que tinha feito a ocorrência. Aí ela me lembra a minha, super gente de boa, tal. Conversou com isso e tal. E aí eu encostei pra conversar. E ela começou a trocar uma ideia. Ou sei o que, ó. Ah, sou genja. Meu sogro mostrou a foto da família. Ah, isso aqui é minha família. Isso aqui é minhas filhas, tal. Não sei o que. Essa aqui é a esposa desse, tal. Mostrando. Aí. Mano, aí. Porque essa menina tava trocando ideia, tal. De boa. Ela começou a trocar mó ideia. Aí eu falei pra ela, pô, você ficou em pé mó corta, tal. Aí ela... Aí, mano, que eu comecei a ficar mais tranquilo, tá ligado? Mais tranquilo. Porque senão, velho, eu tava milhão lá. Todo o tempo que eu tava lá, tá ligado? Quem mexe, né, mano? Por isso que... Por isso a luta dos movimentos sociais sérios não é em vão. E fica indignado quando a luta dos movimentos negros, LGBT e feminina se reduz a um simples mimimi pela maioria da população. Pô, pior que o bagulho tá mais mesmo, né, Sara? Tá foda. Bora pro próximo tema, então. Vai, gente. Verdade, Geraldo.